Oi pessoal, tudo bem? Vídeo de comprinhas no ar. Pra quem não sabe, eu moro em Portugal e a minha mãe mora no Brasil e ela veio aqui me visitar e ela fez algumas comprinhas. Inicialmente ela foi na Sephora e lá ela comprou vários itens de maquiagem que ela já tava querendo há algum tempo, tava precisando. E eu aproveitei e fiz uma compra lá também, uma compra que eu já queria há muito tempo. Já tinha lido várias resenhas do Clarisonic e resolvi comprar o meu. Aproveitei que tava com a promoção de 20% de desconto eu comprei na versão área. A vendedora diz que é uma versão nova e tudo mais. Ela tem um suporte ele fica aqui nesse suporte que ele já fica carregando, então ela diz que é mais prático. Essa versão área, ela é só pro rosto, tem a versão pro corpo também, mas eu achei que do rosto já tá mais que suficiente e adorei, tô louca pra usar pra testar e contar pra vocês o que que eu achei. Agora partindo pras compras da minha mãe, ela comprou um item que é muito famoso e que provavelmente vocês já conhecem, que é esse removedor de esmaltes da marca Sephora. Ele você só coloca o dedo assim e gira e o esmalte sai com uma facilidade muito grande. É super prático, principalmente pra viagens, né? Que é super rápido e tal e não tem perigo da cetona vazar na mala. Ela também comprou porque eu falei pra ela, das paletas Naked da Urban Decay. Ela comprou a número 1, que é lindíssima, muito bonita, tons maravilhosos e assim, práticos pra todo tipo de ocasião, eventos. Então é muito prático e muito clássico. Ela também pegou a Naked 3, que é o último lançamento da marca, que é desse jeito assim. E essa Naked 3 é mais voltada pra tons rosados. E ela é lindíssima também, maravilhosa. Eu inclusive utilizei essa paleta na minha maquiagem de hoje e estou encantada. Quem gosta de tons rosados pode apostar que essa paleta é muito bonita. E aí nós paramos no stand da Make Up For Ever dentro da Sephora. Ela gosta muito de batons que tem longa duração. E esses aqui da Make Up For Ever tem essa proposta e eles são chamados de Acre Rouge. Ele é um batom à prova d'água. De um lado tem a parte da cor do batom, que é em formato de gloss, aqui o pincel. É um formato assim, pincelzinho de gloss. E do outro lado é uma parte transparente que é pra você fixar o batom mesmo. Aí tem essa parte transparente aqui com esse pincelzinho pra você fixar. É como se fosse a colinha pro batom fixar e ficar muito tempo nos lados. Ela comprou as cores 19, 18, 15 e a cor 2. Eu vou deixar tudo no box de informações lá no blog pra vocês com todos os números das cores. Aí ela comprou duas máscaras de cílios também. A primeira é a super famosa da Make Up For Ever, que é a Smoke Lash. Só que essa é na versão lavável. Essa máscara é muito boa. Eu já tinha ouvido falar muito dela. E ela deixa os cílios muito alongados e com muito volume. Então são duas funções que eu gosto muito num produto só. E mesmo ela estando nova, que ela tá novinha, recém comprada, ela já deixou, já deu um volume muito legal, um alongamento muito legal. Então eu gostei muito. Imagino quando ficar mais velha. Tanto que ela vai ficar boa. Ela também comprou a Smoke Lash na versão A Prova d'Água. Só que a vendedora deu, acabou que trocou, houve um engano e comprou a versão verde ao invés da preta. Mas ela gostou muito da verde e resolveu que não vai trocar tudo, mesmo sendo um engano. E é muito bonito. Eu me surpreendi porque eu esperava que fosse um verde muito arregalado e não. Ficou muito legal essa máscara. E Smoke Lash também na versão A Prova d'Água, só que na cor verde. Também da Makeup ela pegou esse Serum High Definition Elixir. Ele tem, ele é em formato de conta-gotas assim, eu não conhecia esse produto e ele é um Serum pra ser aplicado antes da maquiagem e ele faz um efeito lifting. Então quem já tem a pele madura, tudo, procura esses produtos que dão uma amenizada nas linhas de expressão antes de fazer a maquiagem. Então esse aqui a vendedora disse que é perfeito pra isso e ela pegou um pra testar. Ainda na Makeup ela pegou esses dois lápis só que o preto não tá aqui que é um lápis que ele é resistente ele é um lápis específico pra linha d'água. Naquele lápis A Prova d'Água que eles têm essa linha também A Prova d'Água ele é resistente de longa duração específico pra linha d'água e aí ela pegou um na cor marrom e o outro na cor preta e o nome dele é o Cryon Call Pencil. Próximo produto foi esse delineador da Makeup Forever o Aqualiner ele é A Prova d'Água e eles têm uma gama incrível de cores tem delineador roxo azul preto com brilhos preto normal são delineadores que dá vontade de comprar todos e ela comprou esse verde aqui esse tom de verde musgo que é lindíssimo eu achei esse delineador incrível e com certeza eu vou lá pra comprar umas outras cores porque ele é fantástico também da Makeup ela comprou o pó HD High Definition Press Powder que vem nessa embalagem aqui esse pó ele é aquela mesma versão do pó translúcido solto da marca que ele é aquele pó branco só que na versão prensada que é muito mais fácil de utilizar do que o pó solto evita bagunças evita que abra e acaba desperdiçando o produto esse já é na versão prensada que é muito mais fácil e também um porefessional da Benefit numa versão giga uma versão muito grande aqui de 44ml a minha versão do porefessional é a metade desse aqui eu até me surpreendi nem sabia que tinha essa versão grandona e aí ela adorou a sensação que fica porque esse primer realmente ele é incrível ele deixa a pele muito aveludada reduz poros linhas de expressão então ela adorou e resolveu até pegar a versão grande dele stage ie ele não quer são mostradas a こと meio ele não quer ele não pode